Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFxTotal. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar um ralinho de dreno, ou um ralo de banheiro, utilizando o programa Autodesk 3ds Max. O objeto que nós vamos criar nessa videoaula não é um objeto de grande importância, até porque é um ralo mais antigo, um modelo que era muito utilizado em banheiros antigamente, porém com os novos ralos agora, que são ralos invisíveis, esse tipo de modelo é pouco utilizado. Só que eu quero que vocês atentem mais ao que nós vamos ensinar no quesito modelagem, então prestem bastante atenção no que nós vamos passar nesse vídeo, pois você pode utilizar para criar qualquer modelo 3D. A técnica que nós vamos falar aqui hoje é sobre simetria. Então vocês que já nos acompanham há mais tempo sabem muito bem que a simetria está presente em praticamente tudo que temos à nossa volta, exceto partes orgânicas, mas em objetos, na maioria, a simetria está presente e a simetria pode se revelar em todas as direções. Então nós vamos ver isso hoje aqui através da modelagem desse ralinho de banheiro. Antes de começarmos esse vídeo, eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então já aproveita para se inscrever, ative as notificações e também, é claro, deixe aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender a modelar o ralo de dreno ou ralo de banheiro utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Bom, como sempre, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar as referências. Eu fiz uma pesquisa aqui no navegador, diretamente no Google Imagens, e encontrei vários modelos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que eles têm algo bem semelhante em relação a todos esses modelos. Quando nós comparamos esses ralinhos, nós vamos perceber que existe um padrão. O que é padrão, Daniel? O padrão é tudo aquilo que se repete, tudo aquilo que vai ser igual ali em determinado momento. Então, nesse caso aqui, nós temos o padrão radial. Quando eu tenho essa peça aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma linha, agora sim. Então, tenho esse alinhamento desses furos, tenho esse alinhamento na outra direção, tenho mais um alinhamento e mais um alinhamento. Com isso, nós podemos dizer que essa peça é radial, ou seja, eu consigo imaginar ali várias fatias, como se fosse uma pizza mesmo, tá? Bom, nas outras imagens, nós temos algo bem semelhante. Então, veja que eu tenho essa outra imagem aqui. Existem padrões diferentes, é claro, mas nesse caso aqui, eu estou focando nesse padrão aqui, que possui oito lados, vamos chamar assim, oito fatias, né? Aqui eu tenho mais esse ralinho, que a gente consegue ver os detalhes. E por fim, nós temos esse outro ralo aqui, que é o mais convencional, que tem essa forma quadrada por fora, tá? Bom, já vimos aqui o básico, agora vamos para a parte da modelagem, para a gente ver como que vai acontecer a criação desse ralinho, tá? Lá no 3ds Max. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam, é que esse ralo tem uma concavidade, até para a água poder descer, né, para baixo desse ralo aqui, ele precisa ser côncavo. Então, nós temos essa concavidade aqui, com essa forma elíptica ou esférica. Vamos lá no 3ds Max agora. Eu vou começar aqui criando um objeto simples, pode ser uma esfera, na nossa vista perspectiva, né? Agora vamos àquelas informações que nós já vimos. Se observarmos aqui o nosso ralinho, já deixei aberto aqui também no nosso Pure Half, nós vamos perceber que eu tenho 8 repetições, tenho 1, 2, vou desenhar aqui para a gente ver. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repetições, ou 8 lados. Então, eu vou começar apertando o botão F4 aqui na nossa esfera, e vou deixar essa esfera também com 8 lados, tá bom? Então, vejam aí que nós temos inicialmente 8 lados. Só que entre cada lado desses, eu vou precisar de mais divisões. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu vou precisar de 3 divisões, tá? Fazendo aqui uma simplificação do nosso modelo. Eu vou multiplicar esse 8 aqui, então, por 2. Vamos adicionar aqui mais uma divisão aqui no meio. Então, vamos colocar 16, tá? Então, 16, temos aí essa forma básica da esfera. Agora, eu vou aplicar um modificador Edit Poly a essa esfera. Vamos aqui no nosso painel de modificadores, Edit Poly. Vamos remover aqui essa parte de cima da esfera. Selecionamos ela por completo e damos um flip na superfície ou na malha dessa esfera. E, por fim, vamos achatar essa forma com a ferramenta Select and Scale. Na direção Z, vou deixar ela mais achatada. E temos aqui a nossa forma inicial, tá? Temos aquela forma ali do ralinho. Agora, observem que quando eu deixei o meu objeto com essa matemática dos 8 lados, eu consigo extrair em cada lado desses aqui, esses furos, né? Nós temos aqui vários furos. Só que eu preciso de mais subdivisões aqui no nosso modelo. Então, vamos vir aqui no nosso Edit Poly. Selecionamos Edge. Pegamos a ferramenta Shift Loop aqui dentro do painel Graphite Modeling. Que é uma ferramenta fantástica, tá? Para quem não sabe utilizar, procure aprender. É uma ferramenta que ajuda muito na modelagem. E aqui eu vou começar a adicionar mais linhas ao nosso modelo. Então, vou adicionar essa linha, vou adicionar mais uma aqui. Vou tirar essa linha aqui pressionando o botão Ctrl Shift e clicando sobre a linha. Vamos adicionar mais uma linha, mais uma linha logo aqui abaixo. Veja que eu não consigo adicionar mais linhas aqui, porque aqui nós temos triângulos. Então, vou selecionar esse pontinho no meio. Fazemos um chanfro. Vou deixar esse chanfro aqui um pouquinho maior com zero divisões. Podemos aqui reduzir agora um pouquinho. Ok. E agora sim, voltamos lá para a nossa ferramenta Shift Loop. E volta a recortar aqui o nosso modelo. Então, selecionamos Shift Loop. Vou fazer aqui mais um recorte, mais um recorte e mais um recorte. Perfeito. Agora, falando daquela simetria que nós vimos há pouco, eu vou simplificar ainda mais esse modelo. Então, vamos lá para a vista top, botão T do teclado. E aqui eu vou começar a excluir algumas partes. Inclusive, eu vou aplicar mais um Edit Poly aqui acima, para a gente poder acompanhar a evolução. Então, vamos excluir agora essas faces. Vamos excluir todas elas. E eu vou deixar somente uma fatia da pizza que nós vimos há pouco. Bom, feito isso, agora vamos começar a extrair esses buracos, essas bolinhas aqui. Então, para a gente poder fazer isso, é só fazer a conexão cruzada. Que é basicamente aqui cruzar os pontinhos de Vertex. Selecionando aqui um total de 5 pontos e depois clicando sobre o botão Connect. Depois eu vou repetir esse passo. Vou fazer aqui uma conexão cruzada. Depois eu repito esse passo aqui algumas vezes. Até chegar na parte mais baixa aqui do nosso modelo. Connect. E aqui vejam que vai sobrar aqui um buraquinho, né? Seria o espaço aqui para esse último buraquinho. Então, selecionamos mais uma vez aqui de forma cruzada. Aqui eu vou até adicionar mais um Shift Loop também. Vamos adicionar um Shift Loop aqui nessa área. Vejam que com a ferramenta fica muito mais dinâmico, né? E agora sim, selecionamos os vértices. E fazemos o Connect cruzado. Bom, em cada um desses pontinhos, nós vamos fazer um Extrude. Ou simplesmente um Chamfer, né? O Chamfer também vai ajudar nesse caso. Então, fazemos um Chamfer com zero divisões. E eu vou deixar aqui um buraco desse tamanho mais ou menos, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos consertando aqui qualquer coisa. Aqui no próximo, eu vou fazer um buraco um pouquinho menor. Então, eu pego a mesma propriedade aqui e reduzo os valores. Vou deixar aqui um pouquinho menor. No próximo buraco, o mesmo procedimento. Chanframos e deixamos um pouquinho menor que o anterior. E no último buraco, vamos deixar um pouquinho menor também. Então, fazemos aqui o Chamfer. Reduzimos o valor até que fique somente esse buraquinho aqui. Bom, agora eu preciso consertar o arredondamento desse buraco, porque ele não está perfeito. Então, eu vou utilizar aqui um Shape. Pode ser um Shape do tipo Círculo. Vou deixar esse Círculo aqui. Vamos deixar esse Círculo inicialmente com oito lados. Aqui na Interpolação é só deixar um valor 1, Steps. E ele vai ter oito lados. E agora eu posiciono esse Círculo no centro aqui dessa peça. Pegando a ferramenta Align e alinhando centro com centro, X, Y e Z. Então, veja aí que alinhou perfeitamente. Aqui eu vou subir um pouquinho no eixo Z. Voltamos para a vista Top. Mais uma vez, né? E vamos ajustar agora essa circunferência dessa peça. Então, para poder ajustar, eu vou ajustar somente um lado dessa peça. Então, vamos vir aqui, por exemplo, desse lado esquerdo da tela. Vou ativar também a ferramenta Edge Constraint. O atalho é Shift X, tá? Para poder ativar e desativar aqui rapidamente através do atalho. Shift X, gravem aí. Então, Shift X. Coloquei aqui a opção em Edge. E agora eu vou acompanhar as linhas. Então, acompanho aqui na direção das linhas. Mais uma vez. Aqui também. Vamos acompanhar as linhas. Nesse caso aqui, eu tenho que desativar o Edge Constraint. Para poder mover aqui, porque não tem linha nessa direção, certo? E aqui também. Vamos mover para baixo. Como não tem linha. Vou utilizar o Shape mais uma vez. Vamos mover aqui para baixo. Reduzimos o Radius dele. Vou deixar aqui menorzinho, né? Pegando aqui na parte de cima e na parte de baixo. E agora, mais uma vez, com o Edge Constraint. Vamos habilitar aqui novamente o Edge Constraint. E vamos posicionar isso aqui no local correto. Então, posiciono aqui essa Edge. Perfeito. Mais uma vez, pegamos o nosso círculo. Descemos e reduzimos o Radius. Eu acredito que a maioria de vocês aí já descobriram, né? Como que o nosso modelo será feito. Mas vamos continuar aqui com o nosso Edge Constraint. Então, aqui eu vou somente ajustar essas formas circulares do modelo. E finalmente, vamos para a última etapa. Vocês perceberam que eu trabalhei somente do lado esquerdo, certo? Eu não estou fazendo aqui do lado direito. Por que disso, né? Essa peça, ela também possui simetria. E toda vez que eu tenho simetria, eu não preciso trabalhar dos dois lados. Eu faço somente de um lado. E depois eu copio essa simetria da peça. E utilizo do outro lado. Isso facilita muito a nossa vida, tá? Aqui também vamos subir. Nesse caso aqui não vai funcionar muito bem. Vou deixar como está. E observem que no lado direito aqui dessa peça, não está correto. Mas do lado esquerdo está correto. Agora eu vou aplicar o modificador Symmetry a essa peça. Vamos aplicar a simetria no eixo X. E vamos aplicar um Flip. E agora vejam que os buraquinhos aí estão corrigidos. Aplicamos em seguida o modificador Edit Poly novamente. Selecionamos esses buracos aqui. Vamos deletar todas essas faces de dentro do buraco. Essa linha aqui também, já não precisamos mais dela. Então, podemos excluir. E agora selecionamos o buraco novamente. Esses buracos aqui no meio. Vamos selecionar de cima e embaixo. E fazemos um Cap. Por que eu estou fazendo isso? Para tirar aquela linha do meio. Aquela linha que foi criada na simetria. Agora selecionamos as faces novamente. Pressionando o botão Ctrl. E vamos aplicar um pequeno Inset. Para poder inserir aqui uma superfície. E reforçar essa borda. Depois de feito isso, é só deletar essa parte. E agora vamos começar a construir o nosso modelo. Como podemos notar, o ponto pivô continua no meio da peça. Então, nós vamos vir aqui no nosso menu Tools. Array. E vamos habilitar aqui o botão Preview. Para visualizar tudo o que vai acontecer. Aqui em Rotate. Eu vou rotacionar no eixo Z. Em torno aqui dessa peça. No caso, o eixo Z está nessa direção aqui. Então, rotacionamos no eixo Z. Um total de 360 graus. Mais ou menos aqui eu parei em 350. Porque eu tenho mais peças. Então, vamos colocar aqui 8 peças. Inicialmente. E um total de 360 graus. Aqui no tipo de objeto. Vamos deixar como cópia. E clicamos em OK. Agora vamos juntar essas peças. Através do botão eTest. Porque elas estão separadas. Então, vamos aqui no botão eTest List. E selecionamos a lista por completo. Pressionando o botão Shift e eTest. Depois de atachar o modelo. Vamos selecionar aqui todos os pontos de vértice. Vamos aplicar um Weld Settings. E vamos colocar o valor mínimo. Porque vejam que aqui já soldou as pontinhas. Mas eu não quero que solde essas pontas. Somente as ligações. Então, coloca aqui o valor em 0,01. E clicamos em OK. Agora sim. Está tudo soldado aí. Como nós podemos notar. Nessa borda aqui. Tem esse pequeno reforço também. Então, vou aplicar aqui na seleção da borda. Vamos aplicar um Extrude. Pressionando o botão Shift. Vou mover isso aqui um pouquinho para cima somente. Para gerar esse efeito de cavidade. Fazemos mais um Extrude com Shift. Movendo aqui para fora. Mais ou menos isso aqui. E vejam que o ralinho está praticamente pronto. Falta fazer essa lateral aqui. Que é quadrada. Como nós vamos fazer isso? Vejam que mais uma vez. Além da simetria radial. Que nós acabamos de ver. Eu também possuo a simetria dos lados X e Y. Para a gente poder criar isso aqui. É um exemplo muito clássico. Então, vamos lá. Vamos ver como que vai funcionar. Eu vou pegar aqui a seleção das Eds. Vamos lá na vista Top. Mais uma vez. Botão T. Vou selecionar essas duas Eds aqui. E vou pressionar o botão Shift. E puxar para cima. Depois, vamos fazer aqui o alinhamento na direção Y. Esse eixo verde. Fazemos aqui um Make Planar. Pego aqui do lado também. Puxo na direção X. E fazemos um Make Planar na direção X. Vou ajustar aqui mais ou menos com um ou dois centímetros de distância aqui na lateral. Então, deixo aqui nesse ajuste. E agora, vamos puxar essa linha aqui. E eu vou ativar a nossa ferramenta Snap Toggle. Ativado aqui, já vai estar, nesse caso, como Vertex. E eu vou ativar também o Enable Axis Constraint. Para poder movimentar aqui para cima. E travar no local correto. Depois, soldamos esse pontinho aqui, porque ele está separado, né? Vou tirar aqui o nosso Snap. Então, o pontinho está separado. Clicamos em Weld mais uma vez, para poder soldar. E para reforçar essas bordas, eu vou pressionar o botão Shift. E vou puxar um pouquinho para fora. Está mais ou menos ali como um reforço aqui, para quando nós aplicarmos a simetria. Agora, observem que a simetria se aplica perfeitamente a essa peça. Então, vamos, mais uma vez, aplicar o modificador Symmetry. Vamos lá na simetria. Vou aplicar primeiro no eixo X, com o Flip. E depois no eixo Y. Então, temos aqui a simetria do nosso ralinho. Aplicamos o modificador Edit Poly, logo aqui acima, para voltar a editar o ralinho. Vamos aplicar agora também o modificador Turbo Smooth, para ver o resultado aqui com a suavização. Então, vejam aí que com duas ou três interações, nós temos esse formato aqui do ralinho. Muito bom, né? Como podemos perceber. É claro que a proporção aqui não está correta, mas nós podemos voltar aqui e trabalhar um pouquinho mais nesse modelo, né? Para deixar ele com a proporção correta. Mas aqui, eu acredito que já deu uma boa base para vocês entenderem como que funciona a criação desse ralinho. Só para a gente poder fazer um conteúdo mais completo, eu vou fazer esse fechamento aqui de baixo também, tá? Então, vamos copiar esse modelo. Vou fazer uma cópia aqui perfeita. Botão F4, para visualizar o wireframe. E agora, eu vou tirar o Turbo Smooth dessa peça. Vou tirar também as bordas, selecionando as bordas e deletando. Aqui, nesse caso, eu vou deletar até um pouquinho mais. Até aqui, mais ou menos, está bom. E aqui será a nossa peça de fechamento. Isso aqui, eu vou descer o ponto pivô um pouquinho também. Vamos deixar aqui no meio. E posicionamos essa peça aqui abaixo. O que acontece aqui na mecânica desse ralinho, né? Quando nós rotacionamos essa peça, nós fechamos o ralinho. Quando nós rotacionamos novamente, nós abrimos. Então, essa daqui seria a mecânica dessa peça. Outro detalhe também, é esse vinco aqui no meio, né? Para poder puxar essa pequena alavanca. Então, vocês podem escolher aí, no caso, qualquer um dos lados. Eu vou pegar esse objeto aqui, nessa parte de cima. E posso fazer aqui o vinco saindo nessa lateral. Como eu estou com o objeto aqui com o Turbo Smooth. Vamos deixar aqui com uma quantidade menor de interações. Observe que a topologia não vai ajudar muito nesse caso. Então, eu volto aqui para o meu Edit Poly. Vou adicionar mais um Edit Poly aqui para guardar a informação. E vamos fazer aqui com a ajuda da ferramenta Cut. Então, eu vou pegar aqui o botão Cut. Vou fazer um recorte vindo aqui por cima. Está mais ou menos nessa direção aqui. E o recorte vai voltar. Daniel, precisa ficar perfeito nesse momento? Não há necessidade de ficar perfeito, tá? É somente para acompanhar aqui, mais ou menos, o que nós temos aqui na imagem. Aqui eu também vou selecionar esse polígono por completo. Vamos aplicar um Inset para inserir aqui uma superfície de reforço. Deletamos essa superfície. Nesse caso aqui, o objeto que está abaixo está tampando. Então, não dá para ver. Eu vou fazer um Height Selection. Agora sim, dá para ver melhor. E aqui nessas esquinas, vamos ajustar para deixar aqui a topologia um pouquinho mais interessante. Então, eu vou fazer aqui um Connect. Vou fazer um Connect aqui também dessa linha. Essa outra linha aqui, na verdade, ela pode até sair daqui. Vamos fazer um Ctrl Remove. E aqui, eu vou fazer mais uma linha saindo aqui nessa direção. Então, inclusive, eu posso fazer aqui um Connect. E depois, conectar esses dois pontinhos de vértice. Aqui o nosso modelo está pronto, né? Como nós podemos ver aqui, deu um errinho. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Assim. Aqui é só fazer um Target Weld para poder soldar esses pontinhos que estão perdidos. Agora aplicamos o Turbo Smooth. Perfeito. E falta somente agora o nosso modificador Shell. Que eu posso aplicar tanto acima quanto abaixo do Turbo Smooth. Então, eu aplico aqui o modificador Shell. O modificador Shell vai criar esse efeito aqui de superfície, né? Dobrando a superfície do modelo. Vamos visualizar a parte de baixo também, aplicando o Turbo Smooth e o modificador Shell. Então, aqui nós vamos ver que o modificador Shell também deixou esse efeito de espessura. E depois vocês podem só brincar aí fazendo essa mesma chavinha, fazendo essas laterais aqui do modelo, tá? Mas eu vou deixar vocês brincarem um pouquinho para vocês quebrarem a cabeça também. Até por questões de estudo, é importante que vocês tentem aí, tá bom? Bom, pessoal. É isso, tá? Finalizamos a videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos! Tchau!